Essa etapa sai da Barra, da Praça do O e termina em Angra dos Reis. A gente tem um trecho plano com algumas dificuldades, isso por conta do asfalto, que é um asfalto ainda um pouco desgastado. Santa Cruz, a gente tem uma condição ruim de asfalto, uma parte de asfalto que não está 100% lisa, em condições ideais, então ali é bom que os atletas que tomem cuidado. Saímos na Avenida Brasil, mais plano, entramos na Rio Santos e o início um pouco plano, favorável para o trabalho dos fascistas, mas logo em seguida começam as pequenas montanhas e no ritmo forte os atletas que sobem mal, que não são escaladores, podem sofrer. Essa etapa é uma etapa onde os atletas que realmente sobem bem, os escaladores, vão tentar as fugas. Nos últimos 10 quilômetros, como qualquer etapa que não é de escalada intensa, nós temos uma correria muito grande das equipes que se organizam para posicionar o seu sprinter na melhor condição de finalizar a prova. Quando entramos na cidade de Angra dos Reis, uma descida, muitas curvas fechadas e estreitamento de pista até a chegada, o sprint final na Praia do Anil. Então é um trecho também que os atletas têm que tomar o máximo de atenção. A primeira etapa do Tudo Rio termina aqui nesse local, que é a Praia do Anil aqui em Angra do Reis. Move com as escolas, as crianças, é o adulto e as pessoas que não têm noção do ciclismo passam a ver de outra maneira. No bairro da Jarpuíba, a bicicleta é muito usada como meio de transporte, porque é um lugar plano e é um bairro de classe trabalhadora. Meu nome é Hélio Sur, sou de Angra dos Reis. Gostaria de saudar todos os atletas do Tour do Rio. Sejam bem-vindos em nossa cidade.